Obrigada para todos. Vamos votar o PSC. PSC! Senhor Presidente, o PSC encaminha o voto sim, parabeniza a deputada Jandira Pegale como autora do projeto, parabeniza aqui também a presença da ministra Márcia Suplicy, mas o PSC, senhor Presidente, também vota sim por entender a importância do projeto para a cultura do nosso país. Portanto, o PSC que incentiva a cultura, apoia os movimentos populares, vota sim, senhor Presidente.